E fala time tranquilos, aqui quem fala é o Igor e estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal E hoje vamos conferir aqui, mano, os primeiros conteúdos do Pet Fifex para o FIFA 23, mano Eles anunciaram lá no Discord deles, falaram algumas coisas e eu vou mostrar aqui pra vocês o que vai trazer Eles falaram lá do conteúdo que vai ter aqui na V1 do Pet Fifex para o FIFA 23 E tá muito top, velho, tem muito conteúdo, então não se esquece, deixa seu gostei embaixo, se inscreve aí no canal, me ajuda demais Tamo junto e assiste o vídeo até o final, mano, tamo juntasso mesmo E vambora, rapaziada, eu tô aqui no Twitter deles, aqui vocês conseguem ver várias coisas, eles fazem alguns posts aqui Tem o link do Discord dele onde vocês conseguem entrar Eu vou deixar o link do Discord deles, mano, na descrição aí pra vocês acessarem E lá você consegue fazer tudo, mano, tirar suas dúvidas, ver os conteúdos que eles vão realizar Você consegue comprar o Pet por lá, então é tudo por lá, é bem simples, é bem fácil Pra quem não sabe, o Pet Fifex era o Pet Brazucas, mudou agora o Pet Fifex e eles estão trabalhando pra caramba, mano E estão bem adiantados, né, faz pouco tempo que lançou o FIFA 23 e eles já estão aí na pegada pra desenvolver o primeiro Pet Rapaziada, eles colocaram lá um arquivo que, no caso é esse daqui, que é um bloco de notas A gente consegue ver aqui tudo que vai ter na V1, mano Eles falaram lá tudo sobre, estão tirando dúvidas e tudo mais E tá bem maneiro, velho, pelo que eu vi aqui tem muita coisa, principalmente dos times brasileiros A gente vê aqui que a gente vai ter Série A, Série B, Série C, Série D, Série E e Sub-20 Então, muitos times brasileiros, cerca de 183 times brasileiros completos e atualizados E isso é muito maneiro pra quem curte aí jogar com time brasileiros no FIFA Infelizmente a gente não tem essa realidade, né, o FIFA triste, né, a EA não traz isso pra gente Mas aqui, através dos mods, a gente consegue jogar E, só reforçando, rapaziada, somente pra PC, tá, quem tá de olho aí e tudo mais É pra PC, rapaziada, infelizmente não dá pra usar mods nos consoles Muita gente pergunta, não tem como usar porque você não consegue editar os arquivos e tudo mais Mas, vamos lá, voltando aqui ao patch Eles falam ali, referente às equipes atualizadas Com as promessas, com os jogadores ali licenciados com as suas fotos As minifaces, no caso, né, todos os jogadores vão tá com as minifaces Vão ver, né, certinho como vai tá E mais de 2 mil rostos de jogadores foram digitalizados, mano E aqui a gente vê também, rapaziada, que o Brasileirão vai ter os seus campeonatos, né Sul-americanos, como aí Libertadores, Sul-Americana, Recopa Mais ali a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil Então, todos os campeonatos que a gente vê hoje em dia aí Que os times brasileiros disputam Vai tá aqui, isso é bem da hora, bem completo Dá aquela imersão, né, não é tipo Ah, só tem o Brasileirão ali, não Não, vai ter as competições e tudo mais Ali eles falam um pouquinho aí da Série D Vai ter a Série D completa em formato 100% real Com 8 equipes, são rebaixadas para a Série E e tudo mais O formato aí que a gente vê já na Série D A Série E é com 28 equipes Trabalhando com um sistema de despromosição e promoção Perfeito? Para quem pretende criar o modo carreira longo 8 equipes são promovidas na Série D É, né, isso é maneiro Na prática, assim, no papel é da hora O problema é que com as atualizações aí direto do FIFA Acaba complicando um pouquinho que a gente perde nosso save E a gente não consegue aí fazer o modo carreira longo Inclusive, já falei um pouquinho disso É, no canal aí Já tem alguns vídeos relacionados a esse assunto Que é um dos pontos negativos que eu vejo aí de usar mod No, no FIFA Mas, vambora, mano, é da hora A gente vai ter ali a Série D, Série E Em formato ali, bem bacana Todas as competições regionais e estaduais Então, a gente vai ter ali Campeonato Paulista, Gaúcho, Carioca, Mineiro Isso é show de bola A gente vai ter o Brasileirão Sub-20 com 20 equipes, mano Isso é bom pra gente que quer fazer o modo carreira Que aí a gente tem várias promessas aí que a gente consegue contratar Vai ter a Copa e a Supercopa do Brasil Que é algo que Eu acho que já tinha no No FIFA 22 Mas, da hora também E eles vão adicionar aqui Inclusive, como eles fizeram ali No, no FIFA 22 As ligas sul-americanas, mano As ligas ali Do Peru Bolívia Colômbia Paraguai Uruguai Venezuela Equador Chile México Muito top, velho Muito top Como eu falei Tudo isso pensando no modo carreira É show demais, velho Porque a gente consegue contratar jogadores sul-americanos ali Que realmente é a realidade, né Geralmente é bem difícil, né Algum time brasileiro Contratar jogadores de times europeus e tudo mais Então, aqui dá uma Diversificada, né A gente consegue ter acesso aí a outros jogadores Que normalmente a gente não tem no FIFA Vão ter aqui também ligas europeias No caso aqui a liga da Croácia Da República Tcheca E a liga da Grécia Se eu não me engano Já tinha também no FIFA 22 Se eu não me engano, mano Faz um tempinho Que eu não vejo aí o Pet Fifax Mas Eles vão acrescentar essas ligas também Aqui europeias Ligas da Ásia Vai ter a do Japão A da Tailândia Singapura Malásia Indonésia Caraca, mano Vai ter muita coisa, velho Muita coisa mesmo Isso é da hora Porque No Mundial A gente consegue ali Enfrentar esses times E vai funcionar Literalmente aí Do formato que é atualmente Inclusive eles falam aqui Do Mundial de Clubes Os logos As imagens Das recompensas são reais O troféu No jogo editado Com o logo oficial Então Vai ter o troféuzinho ali E mano Tem algo aqui Que é bem da hora, né Que todas as equipes Que não estão licenciadas Por exemplo Ali Na Itália Tem bastante times Como A Roma O Napoli A Atalanta Não estão ali Licenciados dentro do jogo Eles vão trazer essas licenças Vão colocar ali Tudo certinho Tudo isso Pra gente ter aquela maior imersão Dentro do jogo Não importa aí Qual time a gente queira jogar Vai estar tudo licenciado Isso é muito top Muito show de bola mesmo Eles estão fazendo um trabalho bacana Vamos ver como vai estar sendo na prática Eu não cheguei a testar Nada Eles falaram lá Que tá funcionando Tem algumas coisas ainda Que precisa dar uma refinada Pra ficar 100% mesmo Assim que lançar Eles não falaram data ainda De lançamento Então a gente tá no aguardo Pra mais informações Aqui tem mais notícias Que eles falam Que milhares de jogadores Sem clube foram adicionados Nenhuma equipe foi retirada Do FIFA 23 original Nenhuma liga foi retirada Isso é bacana E aqui tem umas coisas bacanas Como as minifácias dos jogadores Os banners E as bandeiras dos times O kit da seleção brasileira atualizado Isso eu acho que Literalmente o FIFA vai trazer Por conta da Copa do Mundo Então É algo que Eles já estão adiantando aqui Mas provavelmente O FIFA vai sair a Copa do Mundo Provavelmente agora Em novembro Então Aguardem aí no canal Vou trazer novidades pra vocês Já vazaram algumas coisas E Quase certeza que está agora O modo da Copa do Mundo No FIFA 23 Então se liga aí Que eu vou trazer aqui também Mano Aí tem aqui a questão dos menus Totalmente refeito Deixando o jogo como se fosse novo Todos os árbitros brasileiros Da FIFA Foram adicionados Logotipos de todas as competições Essenciadas Bem como seus nomes Adicionando bolas da competição Top também Over de jogadores atualizados De acordo com seus desempenhos Recentes Todas as transferências Das principais ligas da FIFA Foram atualizadas Jovens promessas criadas Rostos de vários técnicos adicionais Como Dorival Cuca Renato Gaúcho Abel Ferreira E muitos outros Mais de dois mil Novos rostos Jogadores Scaneados Do que eles já falaram Fotos de mini face Beleza Adicionaram chuteiras E luvas Da hora Estádios personalizados Para deixar o jogo Mais realista Nomes Bandeiras E torcida Infelizmente No FIFA 23 Ainda a gente não consegue Editar o estádio Mano Só consegue mudar o nome As bandeiras E a torcida Deixar ali com o uniforme De acordo com o time Vários rostos de jogadores De fora do Brasil Adicionados Logos e kits Das equipes Foram adicionados também Patrocínio da casa De apostas De times europeus Lançado Isso daqui Eu não sei o que seria Mas As chuteiras bloqueadas Do FIFA Foram liberadas Tem várias chuteiras Então Roupa do volta Foram lançadas Então É top Que a gente consegue Deixar o nosso treinador Lá quando a gente Cria Naquele estilão Top demais Bolas bloqueadas Do FIFA Foram liberadas Então mais bolas Para a gente jogar Atualizaram os times Que foram rebaixados E promovidos Isso eu acho Que já está atualizado Do FIFA Não vai mudar muito E É que tem aqui Mano Todas as equipes Que eles adicionaram O Almeiras Atlético Mineiro Atlético Paranaense Corinthians Flamengo Mano Tem muita coisa Então Aconselho vocês Que tem interesse Que gostam de patch Dá uma passada Lá no discord Deles Tem muita coisa Lá É muito bom Você estar Direto com os caras Que aí você Vê certinho O que eles estão Desenvolvendo Vocês conseguem Tirar suas dúvidas E tudo mais É bem organizado Lá O discord Deles Então Essa é basicamente As novidades A gente vai ter Muita coisa Pro patch No FIFA 23 E mano Não vejo a hora De sair Pra gente testar Pra eu mostrar Aqui pra vocês Certinho O gameplay Tudo mais Como vai estar Funcionando E é isso Rapaziada Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixa aí nos comentários O que vocês acham Vocês estão ansiosos E é nóis Rapaziada Vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou